A pática consiste aí de, da pessoa enviar mensagens, né, para o celular, falando que houve uma compra, né, que houve um débito na conta da pessoa ou no cartão de crédito. Nesse momento a pessoa fica preocupada, né, fica desesperada e aí o caminho eles dão ali, né, ó, liga em contato nessa central. A partir do momento que a pessoa liga ou ela clica num link que vai naquela mensagem, aquela pessoa que recebe a ligação, ela começa a trazer algumas informações ali para pescar, né, dados do cliente e depois ao final ela diz que ela vai precisar pegar o cartão para averiguação de como que esse cartão foi clonado. E aí, assim, depois que ele conseguiu a confiança da vítima, a vítima acaba passando o endereço, eles vão ao local, retiram o cartão da pessoa e aí já estão de posse da senha, que ou foi digitada no teclado do telefone e eles conseguem captar ou a pessoa realmente informa, né, achando que está falando com uma pessoa honesta, uma pessoa do banco, né, acaba informando e aí é tudo que o fraudador precisa aí para começar a fazer compras e movimentações na conta da pessoa.